Este acidente aconteceu por volta das 15 horas e 40 minutos na rua Caramuru, na área central de Pato Branco. O HB20 e o Vectra acabaram colidindo na via, pequenas avarias somente em cada um dos carros. O SAMU chegou a ser acionado, mas nenhuma das vítimas sofreu algum ferimento, não sendo necessário ser encaminhado ao atendimento médico.